o Obrigado. . 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 Que agora é de graça! Não causas regate, cheque aí! A festa é aqui! Isto agora só cá amanhã de manhã! Estás a falar assim? Será que não contribui? Ei! Não contribui? A casa é minha! Só falta é a rainha que o terreno tem em vez! Ei! Ai a casa é tu! Era, e é, e vai ser! Todos estes dois dons! Deste figurino que tem a cerveja... Há coisas que morreram e não falam nada! É, isso não falam nada! Nossa Chico! Era sempre a vontade de brincar! Ei como é que se chama a cabrinha? Como é que se chama a cabrinha? Como é que se chama a cabrinha? Ah não sabe! É a cabra? A cabra! É a cabra! Quando é para parar? Não é a cabra! O, o, como é que se chama a cabra? Ei, mê mê! Ei, mê mê! Ei, mê mê! Ah, muito bem! Tá sempre mê mê! É, então é meio a meio. Vamos a comer, não? Olha a comer. Vamos, estamos aqui, pá. É uma camô. Oi, pá. E então? Como é que tu te chama? Francisco Pavão. Francisco Pavão. Tu aqui vais ser o futuro dono da ganaderia, não é? É. É. Não quero, não quero. Não quero, não quero. Não, não. Não, não. Não, não, não. Aqui está. Não, não. É um muro. Não, não. 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 Diz-a-deus aqui à câmara, diz-a-deus aqui à câmara Vai devagar aí, vai mais devagar aí Vai ver se me dás um saco picoso ou não me lhe dás não, é isso Dá-se muito a ver Você já tem umaezinha E aí Nossa senhora A tentãyontas clearance Nããããã Nãããã Nãããã ... ... Obrigado. Essa não tinha ficado aí? É. Como? É o Whizzer. Tu também tens direito. Tu também tens direito. Faz parte da família. A manteiga. Isso dá a familiar. De nada. Tchau! Vem lá! 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 É bom, alinhei-o! Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?